Ele é meu senhor, ele é o rei dos seis, ele é o pai do amor, poderoso, é o Emmanuel, é o grande eu sou, ele é o correio que me salvou, ele vivo e sai, ele me surgiu, sempre me dará. Ele sempre existiu, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos declarar bem forte. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, tu és digno de adoração. Eu te sinto, eu te sinto, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre, te amarei. Te amarei. Eu já, agora te contrai Algo, pegue a ti Eu já, agora te contrai Me contrai Eu gosto em você Algo, pegue a ti Em meu rosto, um homem da dor Já joguei em dias de regros E sempre na paz, só porém eu viverei Tu és santo, tu és santo Mais forte, poderoso Poderoso Tu és santo Tu és santo De adoração De adoração Pra nossa cidade ouvir Eu te sinto Eu te sinto Eu te ouço Eu te ouço Para sempre Para sempre Te amarei Te amarei Eu te ouço Eu te ouço Me entro Eu te ouço 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 Pela minha vida Espírito Eu te ouço 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 Não te afaste de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Não te afaste de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo Santo, Tu és Santo Que outra palavra se faz necessária pra Te descrever Tu és Santo Oh meu Deus Tu és Santo Procuro palavras pra Te descrever Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Meu abrigo Tu és Santo Renovo Tu és Santo Consolo Tu és Santo Amigo Espírito Santo Espírito Santo